E aí pessoal, aqui quem fala é o Estevam, sou o professor de acordeon da Fisarmônica e nesse vídeo eu vou mostrar um exercício muito bacana que vai envolver o fole pra isso eu vou dividir o exercício em três células rítmicas diferentes colcheia, quialtra e semicolcheia, ok? Vou mostrar melhor isso na prática no teclado eu só vou tocar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, apenas, tá bom? indo e voltando, e aí eu vou mostrar essas notas em cada uma dessas três rítmicas diferentes, tá bom? eu quero que você perceba a diferença e depois pratique, beleza? então eu vou fazer primeiramente a célula da colcheia essa célula é o seguinte, pra cada nota aqui do teclado eu vou fazer abrindo e fechando o fole, tá bom? então o Dó abre e fecha o Ré também e fica assim, Mi abre e fecha Fá abre e fecha o Sol abre e fecha e faz a volta Fá abre e fecha Mi abre e fecha Ré abre e fecha e o Dó abre e fecha ok? bem simples de entender, né? e aí, depois que você pegou o Swing comece a trabalhar um pouquinho mais rápido, né? abre e fecha abre e fecha abre e fecha abre e fecha agora é a que altera ou seja, pra cada nota aqui do teclado eu vou fazer três movimentos no fole então vai ser abrindo, fechando, abrindo, ok? então o Dó abre e fecha foram três, né? e o Ré também vai fazer três, pra cada nota só que vai ter uma diferença aqui, ó o Dó ele abriu, fechou, abriu agora o Ré, ele fecha fecha, abre, fecha o Mi abre, fecha, abre o Fá fecha, abre, fecha o Sol abre, fecha, abre ok? então, fica intercalando abre, fecha, abre depois fecha, abre, fecha né? fica nesse movimento pra cada nota então pra cada nota, fica assim, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok? e é legal já você ver a comparação da colchêa com a quiautra a colchêa 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 E aqui a outra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ok? E por último tem a semicolcheia Ou seja, para cada nota do teclado Equivale a 4 movimentos do fole Então vai ser abre, fecha, abre, fecha Para cada nota Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Bom, depois que você entendeu essas três células rítmicas O interessante agora é você fazer em sequência Primeiro a colcheia Depois aqui a outra Depois a semicolcheia Beleza? Para quem ainda tem dificuldade em uma das três O importante antes é mentalizar Ok? Então para quem entende de partitura Basicamente é só você fazer a contagem Por exemplo, se eu der esse pulso aqui A colcheia Ela equivale a duas batidas para cada pulso Então seria 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 E a quialtra Que são três notinhas Para cada pulso Você vai tocar três 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E a semicolcheia Você toca quatro Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De falar o número Você pode substituir por palavras Por exemplo, a colcheia você pode fazer a palavra doce 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 Aqui a outra você pode fazer biscoito 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 São três sílabas E a semicolcheia você faz chocolate 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 Então Antes de você executar no instrumento Tente fazer na voz Ok? Mentalizar o ritmo Então em sequência ficaria assim Doce 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 Biscoito 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 Chocolate 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 Depois que você entender isso Você joga para o instrumento E aí eu vou fazer aqui na ordem Vou utilizar também o metrômetro aqui Para a gente manter um pulso Ok? E observe como é que fica O metrômetro tem 60 BPM E eu vou fazer nessa ordem Na colcheia Quialtra E semicolcheia Ou seja Dois Três E quatro Então vamos lá Colcheia primeiro Quatro Semi-Colcheia Colcheia Voltou Aqui Quialtra Semi-Colcheia Beleza Depois que você entendeu isso Aí começa a acelerar Por exemplo Se eu fizer aqui Em Em 80 E aí lembrando Que você não necessariamente Precisa seguir esse padrão Colcheia Quialtra E semicolcheia Pode variar também Tá bom? Então vamos lá Três Paro Quialtra Semi-Colcheia Colcheia Quialtra Semi-Colcheia Beleza? Então resumindo o vídeo A gente tocou essas cinco notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Em três células rítmicas diferentes Envolvendo o fole Beleza? Lembrando que Se você quiser aprimorar um pouquinho mais Esse exercício Você pode dificultar um pouco a mão direita Tá bom? Aí no caso é só pra quem Domina, por exemplo As terças Em vez de tocar nota por nota Toca em terça, né? Então nessas três células rítmicas Fica assim, ó Ok? Pode fazer em sexta também, ó Além disso, você também pode fazer em acordes Por exemplo O acorde diminuto Cromaticamente Fica mais ou menos assim, ó Nessas três células Em que altra E em semicolcheio Então é isso Se você quiser estudar Mais conteúdos Relacionados a tudo Que eu falei nessa aula Não esquece de acessar Esse site aqui, ó www.fisharmonica.com.br Lá você vai encontrar Um curso completo Para acordeão Do iniciante Até o avançado No momento que esse vídeo Foi gravado Lá tem mais de 220 aulas E toda semana Tem aula nova Ok? Além de ter um contato Direto comigo Pelo WhatsApp Então Só acessar esse site Fazer seu cadastro E assinatura Tá bom? Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Em relação a esse vídeo É isso aí Um abraço Bons estudos Tchau 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 Tchau